Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente trouxe fundos imobiliários que estão baratos. Estão com preço bem abaixo. O último, você também não vai acreditar, Renan. Você não sabe o quanto que está descontado o último fundo. Ah, eu não sabia. Mas fica até o final. Por quê? Não é só vir aqui, ah, vou ver o último fundo e pronto. Pequenininho. Por quê, meu amor? Eu sempre falo isso. E também tem o que motivar para ficar até o final. Qual? Qual? Presente. Presente. Isso é maravilhoso, né, Renanzinho? Eu sempre digo, eu sempre pego. Nosso canal é um dos únicos que dá presente, viu? De graça. Viu? É sinal que você tem que se inscrever no canal. Dá o like. Renanzinho, fala para a turma o que tem que fazer. Você tem que dar o like no vídeo para ajudar o vídeo a bombar. Se inscrever no canal, porque toda terça, quinta e domingo tem vídeo às 8 da noite. Se inscreve no sininho para receber notificação. Pronto. E comenta aqui embaixo, que a gente pede tudo também. A gente é folgado. Então, faz essas coisas, meu amor, e já fica aqui no vídeo, que vai ser importante para você. Vamos dar uma olhada? Já vamos de cara. Sem nem enrolar, é o IRDM11. Turma, esse fundo é um fundo do tipo papel. Tem bastante cotista. Teve uma queda brusca. Aí, a gente sabe que teve alguns fundos de papel. Deva11, HCTR11, que caíram. O Iridium, que é muito conhecido, também teve uma queda, mas já está subindo, está variando para cima. Vamos dar uma olhada? Cara, ele que investe aí em títulos e valores imobiliários, investe em NCI, LH e CRI. Tá bom, turma? E também investe uma parte em outros fundos imobiliários, mas a maior parte de papel. A gente vê aqui no Investidor 10, Renanzinho, coloca para mim, olha lá. Cotação hoje R$78,36, pagou, dividendinho de nos últimos 12 meses, de 12,28, PVP 0,90, ainda barato, está com 10% de desconto. Tem uma boa liquidez diária, 4,41 milhões, está acima de 1 milhão, variando para cima, 8,08%. A gente vê algumas informações aqui no Iridium. A taxa de administração, 0,17% ao ano, tem bastante cotista, R$294 mil, aproximadamente. Tem um valor patrimonial grande, R$3,19 bilhões, e pagou o último rendimento de 0,78. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos. Veja lá, olha o que a gente vê. Ele sempre está pagando, teve um momento mais de baixa aqui, né? Está longe aqui, o topo histórico ainda está barato, o fundo. Mas, olha só, nos últimos 5 anos, e a gente vê aqui, para quem tem dúvida, pessoal, paga todos os meses. A gente vê aqui a data ao pagamento, está aqui do lado, né? Dá para ver no Investidor 10, e cai direto na sua conta, volta para cá. Carol, você tem Iridium na carteira? Sim. O IRBM11 eu deixei lá. Agora, o HCTR11, não tenho, nunca tive, o DEVA11, turma, eu tive e vendi. Por quê? Muita inadimplência. Eu acho que esse fundo pode se recuperar, mas lá para frente, eu não acho que oportunidade. Agora, o IRBM11 é um fundo que tem cotista, é um fundo que está subindo já, é um fundo que pagou um bom dividendo, remunera os cotistas assim, no histórico do fundo. Então, eu tenho na carteira, não estou comprando, está certo? Mas, para mim, é um fundo bom. Agora, vamos para o próximo fundo, me perguntam muito desse fundo, que é o JSRE11, tá, gente? É um fundo tipo híbrido, ele é um fundo que é do Safra, a gestão, e ele investe em fundo de tijolo e fundo de papel, a maior parte ali é de tijolo. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores do JSRE? Olha lá, a cotação hoje, na data de hoje, R$ 73,22, pagou dividend yield, mesmo apanhando, sofrendo aí, 7,57% das lajes, né? Um fundo que se recupera com mais, né? Laje sofreram bastante, o PVP está em 0,67%, ou seja, mais de 30% de desconto. Liquidez diária, 2,10 milhões, acima de 1 milhão, é negociado. E a variação subindo, 28,61%. Coloca na tela, Renazinho, para mim, algumas informações. Olha lá, né? Número de cotistas, aproximadamente 107 mil. O último endimento pagou, 0,48. Valor patrimonial, 2,28 bilhões. E está zero de vacância, está todo ocupado. Certo, turma? E a gente vê o dividendo, olha lá. Remunera os cotistas. É um fundo que está aqui, ó, sempre remunerando, nos últimos 5 anos. Está aqui na barrinha azul. E aí a gente vai ver, olha lá, né? A lista de imóveis. Quatro ativos muito bem posicionados em São Paulo. São ativos grandes, né? Edifício Paulista, Torre Ebony aqui. A gente vê Tower Bridge Corporate aqui também em São Paulo. E Rio de Janeiro, a gente vê aqui, Edifício Pride, Botafogo. Volta para cá. As lajes apanharam muito, turma. São os fundos que estão bem descontados. Daqui a pouco, na minha visão, o que acontece, começam a subir. Não sou eu que estou falando. Está aqui a variação subindo. As lajes voltam a ser ocupadas. Os inquilinos que são bons estão ali. Pagam o aluguel certinho. Está certo? Contratos mais longos, muitas vezes. Então, para mim, um bom fundo está... Mais de 30% de desconto, para mim, é um fundo que está... Não sou eu que estou falando. Está barato. É uma senhora oportunidade. Para mim, sim. Eu comprei em abril? Não. Mas eu vim comprando lá atrás? Sim. Por quê? Oportunidade. Não vai? Turma, tem oportunidade. Mas, Carol, os fundos imobiliários já subiram muito e não tem. Tem ainda. Tem. Tem fundo que subiu bastante. Mas ainda tem oportunidade. Eu estou comprando. Estou enchendo o carrinho, sim. Antes de mais nada, turma. Eu vou pedir o seu like. Nós vamos falar o terceiro fundo. Está certo? E põe o seu like porque fortalece muito esse canal. Está certo, meu amor? E não é recomendação de compra. Né, Renazinha? A gente só passa estudo para você tirar sua construção. Exatamente. Muito bem que ia ir alto. Vamos lá para falar do terceiro fundo. A gente trouxe aqui. É o BRCR11. A gente é um fundo do tipo tijolo. Ele investe aí em imóveis físicos, né? Investe em imóvel para receber aluguéis desses imóveis todos os meses e distribuir para os cotistas. Você vai ser dono aí de 15 imóveis. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Investidor 10. BRCR11 do BTG Pactual. Excelente corporação. A gente vê aqui a cotação 56,03 hoje. Pagou a dividende ali de 9,96%. PVP está com desconto. 0,57 mais aí de 40% de desconto. Liquidez diária acima de 1 milhão. 1,70 milhões. Está barato. Mas vem subindo. Nos últimos 12 meses, 15,62%. A gente vê aqui. É um fundo do tipo tijolo. Algumas informações, como eu falei. Tem 148 mil cotistas aproximadamente. Tem patrimônio grande de 2,65 bilhões. E pagou o último rendimento, sim, de 0,50. A gente vê aqui a barrinha de dividendos nos últimos 5 anos. Paga ali pequenos dividendos. Teve um pico. Mas nos últimos 5 anos, paga constante mais baixo ali, na minha opinião, dividendos. Vamos dar uma olhada nos ativos? Está na região mais forte. Aqui em São Paulo, na economia, 10 ativos. Rio de Janeiro, 5 ativos. A gente vê alguns inquilinos. Tem ali o Volkswagen, em São Paulo. CEO Office, no Rio. Diamond Tower, em São Paulo. A gente vê Edifício Cidade Jardim, que é grande, em São Paulo. Torre Almirante, no Rio. Então, veja. A gente vê Edifício Senado, também, no Rio. Tem bastante inquilino. Está em duas regiões importantes aqui de São Paulo. Olha lá. É o Dourado Business Tower. E agora, nós vamos falar do nosso último fundo, turma, que é o RBRF11. Está legal? É um fundo de fundos, ou seja, é um fundo que investe em outros fundos para buscar a rentabilidade do segmento de título e valores imobiliários. Está legal? Ele investe em outros fundos. Então, se você investir nele, como eu falei, você diversifica bastante, porque ele investe também em outros fundos. Então, você expõe a sua carteira, diversifica a sua carteira em outros fundos. Vamos dar uma olhada em alguns dados? Olha lá, cotação hoje, 8,28%. Dívida em dia de entrega, nos últimos 12 meses, 8,44%. PVP em 0,93%. Está com desconto. Liquidez diária, 3,10 milhões. É uma boa liquidez. E está subindo 41,78%. E ainda com desconto. A gente vê aqui algumas informações. Fundo de fundos. A gente vê aqui 120 mil, aproximadamente, cotistas. Quase 121 mil. Último rendimento, 0,06%. E o valor patrimonial, 1,22 bilhão. É um bom valor patrimonial. Tem a taxa de administração de 0,20% ao ano. E aí, a gente vê aqui o dividendo. O atual, como eu disse, 8,44%. E o médio em 5 anos, 11,25%. Então é isso, meus amores. Hoje a gente trouxe esses fundos imobiliários que estão baratos por pouco tempo. A gente não sabe até quando. Está legal? Mas para você, ficar de olho. Tem um fundo aí que está com preço de banana. Na minha opinião, JSRE, banana. Está barato, barato, barato. E os outros fundos, pessoal, pelo que tem, tem fundo aqui que está barato. Pelo que apresenta no valor patrimonial. Está certo, meus amores? Eu trouxe um presente para você. Três fundos imobiliários que tendem a voar, tendem a ir muito bem com a queda da taxa Selic. Vai lá, é um relatório completo, é gratuito, é completo. A gente traz aqui para você. Está certo, meu amor? Está aqui na descrição do vídeo. Clica no link, já baixa esse relatório gratuito e completasso, feito pelos analistas. Vai lá que vai valer muito a pena. Está certo, meus amores? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.